Meu nome é Cristiane Farentinos, eu me formei como médica no Brasil, mas eu trabalho como administradora na área de saúde de um hospital psiquiátrico aqui grande e já estou aqui nos Estados Unidos desde 1994, já faz 23 anos. Eu sou a vice-presidente de um hospital chamado Unity Center for Behavioral Health, que é um hospital psiquiátrico grande com 102 leitos e mais um serviço de emergência psiquiátrica 24 horas por dia, aberto para toda a comunidade de Porto. Não voltaria para o Brasil porque eu acho que as condições de trabalho lá são tão difíceis e, na verdade, você tem tanto problema, as coisas não andam, as coisas não funcionam, parece que todo o sistema trabalha para você não conseguir realizar suas metas. Aqui todo o sistema trabalha para que você realize as suas metas. Então, é muito difícil trabalhar no Brasil e eu acho que eu não voltaria por conta disso e também por conta da questão toda da política brasileira, que é muito complicada. Em 23 anos que eu moro aqui, nunca, nunca, e olha que eu trabalho com o governo federal, com o governo estadual, com a cidade de Portland, com os condados daqui em volta, eu nunca tive um momento, uma menção, uma palavra que tivesse alguma coisa a ver com corrupção. Nunca, nunca experimentei isso, realmente é impressionante, não é uma coisa da cultura daqui. Olha, eu acho que está melhorando a posição da mulher, eu acho que eu trabalho numa indústria privilegiada, porque na indústria de saúde você tem muita mulher em liderança e eu não sei como é que é no Brasil, mas com certeza essa parte da minha profissão, ela é muito privilegiada. Mas aqui existe ainda uma diferença entre o quanto se paga para a mulher e a compensação do homem, ainda tem uma diferença. Só que, em geral, a mulher aqui é mais respeitada, eu acho, do que no Brasil, porque eu acho que no Brasil ainda tem um machismo muito grande.